Bem-vindos à Escola de Pipeiros. Hoje é dia de PIMPATERAPIA, PIMPATERAPIA, PIMPATERAPIA. Suave, rapaziada? Todo mundo tranquilão? Todo mundo belezinha? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vim trazer aqui pra vocês essa beleza. Ó, tamanho. Tem que aproximar pra ver se ela fica grande. Ó, quase o tamanho da cara. Ó o tamanhinho. Sério mesmo, ó. Tô com uma outra aqui, só pra vocês verem o tamanho. Olha a diferença assim, ó. Não dá um lado da piva. Não dá um lado. Minipipas. Vocês já viram, foi aí. Já viram, já ter ouvido falar. Já devem ter visto aí na internet. Minipipas. Você vai perguntar pra mim assim. Sobe, Luciano? Sobe. Desbica? Desbica. Como que faz? Vou ensinar. Hoje eu vou mostrar pra vocês primeiro, né? Antes de ensinar. Tem que ter uma boa pedida pra ensinar esse tipo de coisa aqui, porque é meio chatinha. É mais difícil fazer isso daqui do que fazer uma pipa de um metro. Tá? Então eu fiz esse demodeiro aqui. É uma batatinha. É uma réplica de uma batatinha. Fiz uma rabiolinha daorinha, ó. Bem levinha. 3 metros de rabiola. Fiz o teste. Botei no alto, ó. Olha o tamanhinho das emendas, ó. Não dá nem pra ver as emendas. Tá? Mas eu fiz umas emendas bem fininhas. Tá? Fiz o cabrestinho aqui normal. Aí você vai falar de fibra? Não é de fibra. De bambu. Casca de bambu, como a gente fazia antigamente. Casca de bambu. Casca de bambu. Não usa fibra. Quantos centímetros tem essa daqui? 28 centímetros. Eu vou fazer um testezinho. Vou mostrar pra vocês aí. Tá? Ela no alto. Dando umas desbicadas com ela. Hoje um vídeo mais de curiosidade. Pra vocês saberem que isso aqui realmente existe. Eu brinquei muito com isso aqui quando era moleque. Fazia muita pipinha com casca de bambu. A gente ficava o dia inteiro brincando na rua. Brincando de lacinha no final da tarde. Cara, espetáculos aqui. A gente fazia uma réplica de latão. De outras pipinhas. E ficava brincando no final da tarde com isso aqui. Em vez de ficar brincando de pirquitinho. A gente ficava treinando ali pra ficar fiando bambu. Porque é difícil fiar isso aqui. Tá? Ele é bem molinho. Tá vendo? Tem que tomar cuidado antes de fazer armação pra não quebrar. Passar a linha certinho. Fazer uma folhinha bonitinha. Fazer uma rabiolinha certa pra ele voar certinho. Então tem todo um diferencial. Beleza? Então acompanha aí. Espero que vocês gostem. Se gostar deixa o like. Se inscreva no canal. E deixa no comentário. Luciano ensina a fazer na casca de bambu. Aí eu trago um tutorial ensinando vocês a fazer isso daqui. Beleza? Então tamo junto. É nóis. Acompanha aí. É pipa terapia. É rapaziada. Ó. Tá no alto. Ó. Ó. Ele desbica. Ó. Tem teia. Até tem teia. Tem teia. Olha que da hora. Vinte centímetros. Vinte e cinco centímetros. Vamos ver se ele dá um retão. Vamos mandar maisinha. Pera aí. Vamos ver agora o retão dele. Viu? Tá retão e tudo. Ó. Já mandei vinte metros de linha. Ele responde facinho. Pode mandar linha que ele vai embora. Ó. Paradinho no alto. Ó. Com o vento. Tá vendo? Ó. Dá horinha. Vou tentar mandar mais linha nele. Puxar mais o zoom da câmera. O problema é que quando você manda muita linha, ele não responde. Tá vendo? Eu já mandei quase cem metros de linha, ó. Ela fica boba. Não responde mais. Então é pra brincar de pertinho. Quem tem criança, assim, ó. Pra brincar de pertinho, fica legal. Vou trazer ela bem perto aqui agora. Deixar uns dez metros de linha, só. Dez, vinte metros. Com dez, vinte metros de linha, ele já responde bem, ó. Qualquer toquinho que você der, ele já desbica, tá vendo? Então, ó. O dia que tiver um ventinho legalzinho, que dá pra criança brincar, ó. Levar num parque. Aí, ó. Trinta metros de linha. Tá vendo? Ela já fica mais ligeirinha. E eu tô soltando com linha dez, tá? Fica ligeirinha. Da hora. Dá pra fazer qualquer modelo. Certo? Então eu espero que vocês tenham gostado aí, ó. Da mini pipa. Do testezinho que a gente fez, ó. Vinte e cinco centímetros. Bonitinha, ó. Aí fica de um batatão. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Nos vemos nos próximos vídeos. É pipa terapia. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau!